O brasileiro, o Gente Carioca, é esse nosso convidado de hoje. De dia faz uma coisa, à noite outra. E o que mais, hein, Cláudio Cintia? Essa coisa de dia faz uma coisa, de noite outra, já fica um suspense. Você dirige um táxi durante o dia, não é isso? Pois é, Hesk. Eu sou ator há 25 anos, sou diretor também. E há três anos eu comprei um táxi, como um plano B. Essa nossa carreira, às vezes, é complicada, altos e baixos e tal. Então eu optei por comprar um táxi pra ter esse plano B. E ele é o meu plano B, né? Em primeiro lugar tá a minha carreira artística e em segundo tá o táxi. Como eu tenho muito tempo ocioso, às vezes, eu trabalho no táxi durante o dia. É isso. E à noite? À noite eu trabalho como ator, faço show, né? Também sou compositor. Acabei de gravar esse CD pela Warner. A Warner já lançou ele no formato digital no mundo todo. Então quem quiser comprar, já consegue comprar pelo iTunes e essas lojas digitais todas. E eu tenho feito show. Fiz dois shows aqui no Rio pra lançar o CD no Centro Cultural Carioca agora recentemente. Foi um sucesso, graças a Deus, de público e de crítica. E nesse show eu misturo as duas coisas, né? Eu faço um show de humor e samba. Então o show se chama Bandeira 2, Histórias de um Taxista. Muitas coisas baseadas em histórias que eu vivi e vivo dentro do táxi. Você ouve muita coisa, né? Muita coisa. O táxi, o resque, é uma espécie de divã. E o taxista é um psicanalista. Então as pessoas têm o hábito de levar pra dentro do táxi tudo o que elas estão vivendo fora do táxi. Então, por exemplo, se é um casal brigando, eles levam a briga pra dentro do táxi como se eu não estivesse ali. No teatro, eu digo que o táxi tem a quarta parede que o teatro tem, né? Então assim, eles me ignoram ali. Então se é um casal se beijando, enfim, num romance mais quente, eles levam isso pra dentro do táxi. Você sabe que outro dia eu tomei um táxi, isso é verídico. Aí o cara começou a olhar o espelho. Tudo bem, a gente faz muita coisa, as pessoas conhecem. Mas ele falou assim, olha, assisti todos os seus filmes. Ele falou assim, ele falou o nome de filme que eu não lembrava mais, você acredita? Você sabe que isso acontece comigo também. Que coisa maluca isso. O cara sabia tudo. Aquele, aí entrava em detalhes. Aquele que não sei o que, aí falava o nome de outra atriz, né? Não vou falar agora aqui. Ah, o senhor estava na cama, embaixo do lençol. Aí começou a contar as histórias que naquela época nem nu a gente estava, né? Era tudo truqueado, bicho. A atriz estava de biquíni, verdade. Eu não cheguei a pegar o nu total, eu não fiz, né? Assim, em cinema, não. Então, mas ele contou detalhes. Aí ele falou assim, sabe que até apimentava a minha vida sexual com a minha esposa. Você sabe que isso acontece comigo também, né? As pessoas me reconhecem. Eu recentemente fiz durante três anos um programa de sucesso que era Os Caras de Pau, né? É ótimo. Com o Leandro Hassum, o Marcio Melli. Então isso me expôs muito. Depois, logo em seguida, fiz uma novela, Sangue Bom, um personagem também que me expôs bastante. E agora num grande comercial. É, estou num comercial agora bacana. Comercial é uma coisa que eu, durante um tempo da minha vida, acho que eu direcionei muito a minha carreira para a publicidade. Então eu sou uma coisa que eu tenho mais de 150 filmes publicitários no público. Se for olhar, você trabalha menos e ganha muito mais, né? É, o comercial é uma coisa mais dinâmica, né? Já que você tem outras vertentes, você trabalha um dia e pode ficar olhando a estrela em casa, né? A lua em casa. Normalmente em um comercial, assim, bacana, você ganha um mês ali. Dá, lógico. Você ganha um mês ali. E eu estou fazendo isso agora com o Guga, né? Que é um comercial onde eu faço um taxista. E é muito interessante, porque aí os taxistas me abordam, me perguntando assim, Poxa, como é que você conseguiu aquele trabalho, rapaz? Porque eles não me, às vezes, não me conhecem como ator, né? Pagou para trabalhar, aliás. Eles acham que eu fui pego, assim, na rua, ligo escolher um taxista qualquer para fazer o que eles não se ligam que eu sou um ator. Mas acontece muito das pessoas me reconhecerem como ator. E, às vezes, eu também sou surpreendido com essa riqueza de detalhes. A pessoa vai dar um detalhe, assim, mínimo. Não, você fez aquela cena assim, contracionou com o Fulano. Eu falei, caramba. Ele lembra a cor da roupa. A gente, às vezes, não tem essa ideia, né? Eu estava na fila do cinema com a minha mulher, era um lançamento. E aí um repórter de um veículo de imprensa, que eu não me lembro qual, veio na fila, assim, e me pediu para tirar uma foto minha com a minha família. Que bacana. E aí eu falei, pô, não, tiramos a foto. Até quando ele saiu, minha mulher falou assim, você me conhece? Eu falei assim, não. Pô, por que ele veio aqui no meio da fila e escolheu você? Eu falei, não sei, ele deve me reconhecer em algum lugar. Enfim, mas a gente, às vezes, não tem essa noção, né? Agora, no táxi, alguém te reconhece? Bastante. Alguém entra, né? Bastante. Será que é pegadinha? Acha que é pegadinha. Pensa pegadinha, é claro. E, às vezes, eu brinco com isso. Outro dia, eu peguei um casal. Tem uma cama escondida. Um casal conversando. Eles trabalhavam num banco, no mesmo banco, e estavam conversando sobre o romance deles, e que ninguém no banco podia saber, porque, senão, dá demissão, essa coisa toda. E me pediram pra levá-los num motel, ali na rua Henrique Valadares. E eu fui indo. Quando chegamos muito perto ali, eu percebi que o rapaz, pelo retrovisor, começou a me olhar muito, me olhar muito, até que ele perguntou se eu não... Você não é aquele ator que trabalha na televisão? Então, não sei o que. Eu falei que é. Quando eu falei que era, a menina entrou em pânico e começou a falar, pelo amor de Deus, o que é isso? É uma pegadinha, meu pai não pode saber. E aí eu brinquei, eu falei assim, agora já era, minha filha, já tá tudo gravado. Não tem jeito. Depois é óbvio que eu desmenti. Você tem algum show já anunciado pra breve? Eu acho que agora eu tô focando o seguinte, em viajar ao Brasil. Eu fiz esse... Com esse mesmo show, mais uma vez aqui? É, o Bandeira 2. Bandeira 2, vamos vender teu peixe aqui. Isso, eu fiz dois shows aqui no Rio, no Centro Cultural Carioca. Foi um sucesso. E aí agora a gente tá vendendo show pra viajar ao Brasil, né? Então eu já tô com uma relação de produtores praticamente do Brasil todo. E tamo começando a negociar. Já tenho um convite pra fazer Sorocaba, já tenho um convite pra fazer Curitiba. Enfim, tamo fechando a final de ano. O meu show é um show também que cabe muito pra... Empresas. Eventos em empresas. Empresas. É um evento que tem samba, eu canto os meus sambas. Canto os sambas de alguns sambas conhecidos também, que o público canta junto, né? E vou contando as histórias que são engraçadas, né? Olha, humorista, talentoso, ainda dirige carro. O que mais? Ah, tô aí, tô aí. Faltar já outra namorada, né? Não, não, não. Ah, tá bom assim. Tô casado há 29 anos, tô com a minha mulher há 31, tenho duas filhas, já tenho um netinho de um ano e meio, tô feliz assim. Vamos nessa. Tá bom, obrigado. Você é gente carioca, viu? Obrigado mesmo. Um abraço. É isso aí. Gente Carioca trazendo sempre um Carioca de Verdade. E aí E aí Obrigado.